Rapaz, mas é demais um negócio desse. Olha aí, baixinha! Dá pra andar mesmo, não é pra ver, né? Olha aí! Olha mesmo, não dá mesmo, criatura. Nós estamos é lascados, viu? Ele vai se embora, ele vai bater lá nos pés. Olha, meu Deus do céu! Não sabe rir lá, não, velho. Vira, né? Tem água aí. Tem muita água, mano. Puxa o homem ali, né? Vamos estar atolados. É, porra, tem muita água. É, de novo, velho. É? Já salvou? Aperta quando ele apertar o vídeo, mano. Tem que ficar gravando direto. Bota no vídeo mesmo. Aperta em vídeo que ele grava direto, mano. Aperta em vídeo que ele grava direto. É, porque ele bateu lá no bem. Olha a minha, pega. Olha a minha. Olha a minha. Olha a minha. Olha a minha, tá aqui. Olha a minha, tá bom, velho? Olha a minha. Olha a minha. Olha a minha. E vai vestir chuva aí, vibra junto, né? E vai vestir chuva aí, vibra junto, né?